O navio Estênio Araújo Esse aqui vai para Manaus também Está carregado aí Lindo navio Lindo navio Lindo navio Lindo navio Lindo navio Lindo navio Sente aí o ronco do bicho Lindo navio Lindo navio Lindo navio Estênio Garcia Partido carregado Para Manaus Lindo navio 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 Ficou e foi embora. Foi embora.